Fala galera do futebol paraense, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e dessa vez para falar da paralisação do Campeonato Paraense 2021 Parazão Bampará. Então realmente como foi anunciado nesta segunda-feira dia 15 foi uma paralisação em nota oficial. A FPF, a Federação Paraense de Futebol, anunciou a paralisação do Campeonato Paraense devidamente pelas circunstâncias que vêm ocorrendo pelo Brasil. Por todas as coisas que vêm acontecendo através da Covid-19, que vem se alarmando e agravando cada vez mais, se viu se pressionada a paralisar pelo pedido e pelo decreto que o governador Helder Barbalho colocou na nossa cidade. Então devido isso, devido não estar nas programações de, vamos supor como a gente pode falar para você, de essencial, né? Não é essencial o futebol não estar entre as profissões, outras coisas que podem estar aberto. E falando do futebol, apesar de todo o protocolo, apesar de todos os profissionais estarem se cuidando, jogo a jogo, a FPF é tomando maiores cuidados, através do seu governador Helder Barbalho, que também é um dos patrocinadores do Parazão Bampará, decidiu aí paralisar, né? Para que não aconteça polêmica, ou até mesmo, apesar que não houve nenhum caso grave de contágio em massa dos atletas, ou aconteceu no começo do ano, antes mesmo do Parazão, mas alguns atletas foram mais esporadicamente, né? Com não assintomáticos que tiveram contato com a Covid-19. E como os casos estão cada vez mais aumentando, não só no esporte, não só no futebol, mas em outras áreas, decidiu-se que o estado parar, então, esta segunda-feira em lockdown. Então, através disso, teve que ser paralisado também o futebol, o futebol paraíse. Então, é uma pausa de sete dias, que está no contexto até aqui. Vamos ver até quando pode ainda paralisar. O Parazão recebe a sua segunda paralisação em menos de um ano. Em 2020 também, dia 16 de março. Faz um ano que a FPF paralisou o Bampará 2020. E esse ano, com um avanço, com uma diminuição dos casos de Covid-19, apesar de um ano a população, apesar de que alguns se cuidaram e outros não, essa doença não conseguiu superar mais uma vez o futebol. Então, realmente, teve casos que perdeu-se várias celebridades, várias pessoas importantes no meio artístico do futebol, do esporte, este ano de 2021, para a Covid-19. Então, os casos se agravaram e, infelizmente, perdeu mais uma vez essa disputa contra a Covid-19. E o Parazão, apesar de todos os protocolos que estavam vindo sendo tomados, está paralisado mais uma vez. Então, a gente lamenta mais uma vez esse ocorrido, mas a gente espera que, assim, quando tiver condições, quando, na verdade, está somente nas mãos do governador Helder Barbalho. Ele liberando, ele falando que acabou o lockdown, ele falando que, de bandeira preta, que é a situação que se encontra Belém do Pará, Ananindeua e Marituba, são essas as regiões. Detalhe que Castanhal não entrou em lockdown, então, acontecerá, normalmente, o jogo entre Castanhal e Volta Redonda, que acontece pela Copa do Brasil. Então, esse é um detalhe, por isso que vai acontecer esta partida lá no estádio Modelão. E também o Clube do Remo, que jogará em Porto Alegre. Por quê? Porque lá na cidade não entrou em lockdown, não vamos dizer que está 100%, mas em algumas capitais do Brasil, está tudo ok em relação à Covid-19. Então, não está tão alarmante, não está em caso de bandeira preta ou bandeira vermelha, em algumas dessas cidades. Então, como todos os clubes estão se cuidando muito bem, seguindo o protocolo, então, a gente vai ficar sabendo que pode acontecer normalmente as partidas de futebol nessas cidades. Enquanto que Belém está de lockdown, sete dias, vamos ver. A Federação Paraense de Futebol divulgou ainda na semana passada a tabela da quarta e quinta rodada. Deve sofrer alterações, com certeza, porque a próxima rodada já seria a Repá. Então, vamos ver esse adiamento, se vai ser apenas uma semana, ou vai ser duas, ou até três semanas. Beleza? Então, galera, é isso. Esse vídeo é mais um vídeo comunicativo para deixar aqui para vocês. Então, espero que a gente tenha vídeos melhores falando de futebol, falando de gols, agora que a temporada estava começando. Vai ficar bacana, os clubes começaram a se entrosar. Infelizmente, teve que chegar a este ponto para que as autoridades pudessem agir e impedir o futebol de estar funcionando aqui no estado do Pará. Beleza? Então, é isso, galera. Deixe o seu like. Não se esqueça, apesar do futebol ter parado, tem muito vídeo aqui no nosso canal para que você possa conhecer histórias, informações, até mesmo sobre o Parazão, quem são as contratações, quem são os jogadores que estão nos clubes e prováveis contratações. Beleza? Tamo junto, ok? E até o próximo vídeo. Deixe aquele like e se inscreva no canal. Valeu!